Minha mãe, estou voltando Falta que me faça o vento seu O barco das manhãs, o brilho das flores E o raio de luar que era só meu O sonho de vencer, oh mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E agora sou mais um que se perdeu Venha a viola e a sanfona que eu tocava Põe um fute de café em cima do local Põe um fute de café em cima do local Põe um fute de café em cima do local E uma rede na varanda Pra comigo, meu mãe querida O seu filho vai voltar